Pessoal, o dia nem começou, tamo ai com o salame começando a defumar, ta saindo fumaça já, nem começou a claiar ainda o negócio, hoje até meio dia eu quero terminar de defumar isso aqui Já tirei esse laje aqui em baixo, vou encher as caixas para me levar lá para as minhas latas, e eu estava olhando ali, tem um pé de laranja quase morto né, apodrecido, eu vou pegar e vou levar um pedaço daquele pé de laranja ali para cima Porque um que ele já está meio com a madeira meio ardida, e outro que ele está seco em pé né, então vai ficar bem melhor para me defumar Vamos ver, eu deixei lá defumando, tomei café lá, fizemos o serviço lá em cima já, aí desci aqui fazer o aqui debaixo, mas daqui a pouquinho nós voltamos lá a mexer com a defumação Hoje tem que ficar pronto aquele ali, daí encerrou, daí encerrou esse serviço, deve partir para outra, porque tem mais uma porta né, eu tenho mais a outra porta e tem um boi para caminhar Isso nos próximos dias aí, não vou dizer que eu vou fazer amanhã depois né, mas enfim, temos isso daí para fazer também Tá, que ainda apareceu só lá, um friozinho gostoso, olha que beleza, olha para mim, isso aqui é clima, é isso aqui, sabe não calor Olha aqui ó, tem essa laranja morta aqui, e ela é meia podre, meia viada em uma coisa, sabe, isso aqui para fazer fumaça não tem melhor Sai Derninho, vai cair em cima de vocês, vamos lá Tá no chão Vou levar uns pedaços disso aqui para cima Eu acho que essas loucas aqui não rendem muito, mas essa daqui é boa, ó Esse pedaço aqui é bom, esses loucos aí não... é só casca né, esse aqui que é o bom Esse me interessa Mas olha, não deu cor nada até agora É uma fumacinha de leve subindo ali, eu tenho que acender de novo o fogo, tá fraco É... mas é isso aí Devagarzinho, eles vão começar a pegar uma cor, por enquanto ainda... mal é mal, sabe É... começou a reagir, acho que foi quando eu abri aqui que... puxou o negócio Aí é bonita, estou louco para fazer um... assar uma polenta e comer um salame, oh que beleza Olha como a laranja é podre assim... ela queima bem Olha como eu comecei o fogo aqui na ponta dela Olha, ela já entrou E está indo embora pela parte mais seca, sabe Está fazendo fumaça quase que demais Deixar queimar um pouco E daí dá uma diminuída Deixar com a porta aberta que daí queima, senão... E também não dá deixar fazer fumaça demais isso daí Vai ficar amargo o salame Ó... começaram a suar E a parte de baixo A tripa de colágeno já está pegando uma corzinha, sabe É... Eu estou fazendo, dessa vez, uma pressão de fumaça bem menor do que do costume É... eu não... a última vez eu coloquei fumaça demais, sabe Tive um problema... com... com os últimos salame Então, dessa vez eu estou tentando fazer diferente Vocês podem ver que ali embaixo Ele já está... pegando uma corzinha diferenciada Então assim... aqui eu coloquei essas madeiras aqui no... por dentro do defumador Para que a fumaça suba E eu estou deixando a porta aberta Então é uma fumaça bem leve Hoje provavelmente vai o dia inteiro desse jeito aqui É uma fumaça bem mais leve Sem calor... é... Quero fazer uma coisa diferente E... temos um problema Quebrou o vidro do meu defumador Eu acho engraçado Não sei se é porque estava frio demais e... Eu não sei, eu não sei Porque assim ó... ali não tem fogo Mesmo ele aberto agora não tem fogo Isso aqui já resistiu a fogo forte Ó... é um vidro grosso Eu não sei Eu sei que eu simplesmente vim aqui... fiz isso daqui ó... Quando eu fechei... caiu... esse pedaço aqui ó... foi pro chão Olha o sujo do vidro Eu tô... vou guardar ele por causa que eu vou ter que comprar um vidro do mesmo jeito né... Das mesmas... mesmas medidas né... Tem que levar junto pra cortar... Que dó... Daí agora eu tô encostando... Encostei esse bloco aqui no fogo... É... pra manter ó... Pra não entrar tanto ar né... Porque se entrar muito ar ele acaba... É... incendiando... Olha a corzinha chegando... Já começar a ficar avermelhadinho... Olha que luxo... É esse mais da frente aqui... O resto ainda... Ainda tá atrasado... E... E... Vou até ligar a lanterna... O que vocês me dizem? Hã? Olha que beleza... Olha que luxo... Hã? Ficou... Bão demais... Mas... Bão mesmo... Tem até uma panela em cima... Agora já até parou o fogo... Vou colocar mais um pedaço de pau... Não... Mas tá saindo fumaça ali... Vou colocar mais um pedaço de pau no defumador... Ficou... Como é bão... Eu fiz três pedaços daquela... Daquela árvore que eu trouxe lá... Daquela laranjeira... Dois de manhã... Agora tô colocando o terceiro... Pedaço dentro do... Do forno... Do queimador... Então... Prova... Ai... Que quente... Provavelmente... Isso daí ainda vai durar... Até amanhã cedo... Ah... Ainda tô sentindo aqui... Com o meu... O visorzinho... Com a parte devido... Não é pra isso acontecer... Vai... Não é pra isso acontecer... Ó... Vocês viram... Abriu aqui ó... Já começa a pegar fogo de novo... Já começa a abafar tudo ali ó... O fogo já não se aguenta... Só fechado assim ó... O fogo já não se mantém... Mesmo com esse negócio aberto... Então aqui... Vai de novo... E vai isso aqui na frente... Vai ficar assim... Pra não queimar... Pessoal... Eu comecei a mudar eles de lugar aqui... Como eu falei pra vocês... As partes mais importantes... Eu trago pra vocês... É... Eu sei que as vezes tem gente que nunca fez isso... E que pretende fazer... Então... Eu acho que isso é coisa interessante... Aqui por causa da fumaça tá complicado... Eu vou tirar essa vaia lá pra fora aqui... Pra me mostrar... Essa é uma vaia que tava lá atrás... É... Vocês podem ver que eu tento manter eles afastados... Mas as vezes acontece isso aqui ó... Ó... Como tem diferença na tonalidade... Esse daqui ó... A mesma coisa... Tão vendo essa parte ali ó... Cor diferente... E essa aqui é a parte que ficou encostada... Salame tem que ficar... Afastado... Um do outro... Eles não podem se encostar... Porque a questão da defumação... É você criar... Uma camada... De fumaça... De folize... De sei lá o que... A camada... A fumaça tem que formar uma camada ao redor... Pra espantar... Moscas e... A gente não ter problema... Com esse tipo de inseto... Ó... Esse daqui ó... Ficou um encostado no outro... Aqui ó... Dá de ver exatamente ó... Ficou esses daqui ó... Um encostado no outro... A... A fumaça não revestiu... Por isso que você tem que deixar um espaço entre eles... Você não pode deixar ele junto... Ó... Esse aqui é aquele que tinha aquele adesivo colado lá... Com plástico... Sei lá... Lá porque que fazem esse serviço... Mas enfim... Aquele pequenininho... Então... O restante... Tá tudo ok... Tá tudo certinho... É... Deixa eu ver esses daqui... Não... Tá certo também... Apenas esses dois ali... Que ficar encostado... O resto... Tá tudo... Tá tudo certo... Tá tudo certo... Aqui é ruim de mostrar... Vocês podem ver que a cor deles ó... Tá certinho... Aí é o brilho do... Do flash que tá ligado... A única que deu problema são... Que deu errado aqui... São... Essa daqui é a ponta... E essas duas aqui... Essa um lado... E essa daqui os dois lados... Essa parte que ficou encostada ali... E essa outra que ficou no outro... Então essa daqui eu vou deixar bem aqui na frente... Porque aqui é onde a fumaça... Onde eles vermelharam primeiro... Então significa que a fumaça bate mais aqui... Vou deixar ele na frente aqui... Pra ele chegar no ponto de cura dos outros... Agora eu vou erguer de volta... Eu só... Mexo eles do lugar... Justamente pra ver se tem... É... Algum problema... Com o lote... Vamos assim dizer... E já constatei... Três peças com... Defeito de defumação... Que já vai ser resolvido... Prontinhos... Tudo no lugar... A cor certa... Defumadinho... Já tá frio... No dia seguinte... É só nós tirar... E levar pra guardar no porão... Que agora... Tá concluída a defumação... Pessoal... Aproveitando pra falar aqui um pouco do... Sobre... Aquilo que eu falei né... Defumaça demais... Deixa amargo... Diante do último salame... Aquele porco grande que nós fizemos lá... Que deu duas vezes o defumador cheio... Eu tive... Eu peguei e adiantei... Sabe... Peguei e coloquei ali... Fiz fumaça meio demais... Pra tentar fazer de uma vez... Pra colocar outra leva de salame... Meu defumador ficou pequeno... Pra aquele porco né... É... Mas assim ó... Eu... Aquele salame ali... Eu estraguei praticamente... Sabe... Eu posso dizer... Quando uma coisa... Uma coisa que você vai fazer... Você erra algum ponto... Da... Da... Da receita... Do processo... Você tá estragando... Sabe... Foi o que aconteceu pra mim... Sabe... Eu meti fumaça demais ali dentro... E acabou que amargou o salame... Aí o salame ficou aquele gosto meio amargo... É... O gosto da fumaça... Sabe... Fumaça exagerada... E isso não é bom... A fumaça tem que ter um certo equilíbrio... Sabe... Tem que ser uma coisa equilibrada... Né... Esse daqui eu deixei bem menos... A fumaça bem mais leve... É... Quando eu via que tinha fumaça demais... Eu ia ali... Abria... A tampa... E... Não deixei... Passar... Do ponto... Sabe... Ele ficou bem suave... Foi cortado um... Ontra de noite eu tirei aqui... Levei... Lá no pai nós cortamos um... Experimentamos... Só que ele ainda tava... É ruim... Sabe... Ele ainda tá... Ele tava... Quentinho... Vamos assim dizer... Não desgruda a casca... É... É... Até feio de você... Ah... Vou gravar fazendo... Então por isso que eu não fiz... Mas... Vamos dizer assim... Ficou bom de tempero... É... Fumaça ficou suave... Comparado com aquele outro... Sabe... Eu tava... Eu tava apreensivo... Sabe... Pra não chegar ao ponto de... Igual foi... Aquele... Aquele outro do... Aquele outro salame, né... Mas enfim... Deu tudo certo... O salame tá pronto... É... Assim que sobrar um tempo... Eu vou levar eles... Tirar eles do defumador ali... Por enquanto pode ficar... Ali dentro tranquilo... E... É isso... Demorou um pouquinho mais... Do que eu pensava... Eu quis deixar eles... Bem vermelhinho... Bem certinho, né... Deu... Justamente por eu fazer ele... É... Mais devagar... Foi mais... Foi mais demorado... Do que as outras vezes... Mas ficou... 100%... Ficou tudo certo... Praticamente foi o dia... Ele foi começado... Madrugada... E... Até... Depois de anoitecer... Pra... Pra eu... Daí eu tirei o cano... Naquela... Último vídeo... Que eu mostro ali... Eu fui lá atrás... E tirei o cano do defumador... Agora eu vou ter que resolver... Esse negócio... Do vidro ali... Do defumador... Ou... Eu troco de vidro... Ou... Coloco alguma coisa... Pra tampar... Também... Porque... Sei lá... Não sei se vale a pena... Deixar daquele jeito... Mas enfim... É... Enfim... É isso... Deu tudo certo... Terminando... Concluímos... Essa parte... E agora... É... Só tirar um tempo... Pra fazer o próximo... E esse aqui... É tudo lá pro pai... Lá pro pai e a mãe... E a outra daí... É pra nós... Aqui em casa... Claro... Nós vamos... Nós seguramos um pouco... Nós seguramos toda eles... Vamos pegar um pouquinho de carne... Um salame... Vão ficar aqui... Uma vara de salame... Pelo menos vai ficar aqui... Então... Depois eu levou... Quando eu carneio da outra... Mas enfim... Essa porca... É a que eu devia... Pra eles... Agora... Ficamos quites... Ficamos tudo certo... Beleza pessoal... É isso aí... Mais uma defumação... Mais uma carneação... E chegou ao fim... Totalmente o processo... Isso aí... O cara se enrola... Por 4, 5 dias... Tranquilo... Pra até terminar tudo... Beleza pessoal... Vamos em frente... E até o próximo vídeo... Fui! Tchau! Tchau!